Ficou? Ficou! Pronto! Mira bem na direção aqui da arte aqui Que eu quero mostrar pra meus amigos Meus conhecidos Meu trabalho, minha mão de obra Ivan Artes! Isso! Vamos passar esse momento aqui 18, 20 Vamos fabricando essa pintura Até agora Até agora você não descobriu, né? O que é que eu tô fazendo aqui, né? É surpresa Com certeza, Ivan É surpresa Você e sua família são nossos combinados Com pareção Vamos até o Chibão E mais fora o Chibão E mais fora o Chibão E mais fora o Chibão Ivan Artes, fala aqui no celular 54, Ivan Quando completar um minuto Um minuto e pouco Você clica no mesmo local Entendeu? Já tá em 8 80 e pouco? Não, não tá em 1 Gravou em 1 1 e 20 Quando der 1 e 37 Você para É, ai, ai O negócio aqui Onde tem o nome Pausa É Para aí Parou Essa Prima do vermelho Parou? Não, Ivan Não, não